Ai, meu Deus, os caras tão brigando pra ver quem faz em terceiro. Olha só, eu aí, hein. Nossa, velho, o MT, ele fechou o Besec, que feião agora. Olha, MT, a hora que eu passar de tudo, se tu tiver por conta, eu vou te dar uma fechada bonita, hein. Você miserável. Tá zoomando o nosso rolê aí. Mexeu o saco pra jogar pra tu ficar zoomando. O Besec escutou tu me enchendo o saco, tu vai chorando me chamando. Vamos embora, cara. Ele fecha, tipo, ele bota o carro mesmo por cima. Eita, caramba. Não fiz nada, eu não fiz nada. Foi ele que tentou ultrapassar teu alado. Caramba, não, hein. Qual cidade vocês estão aí? Alô. Alô. Nós estamos passando a frente, Lili. Lili? Lili. Cara, se eu entregar essa carga do jeito que tá aqui, zero de dano... Cadê vocês, cara? Tô esperando. Vou sair do vermelho, caramba. Tô devendo o banco. Eita, cara. Filha da puta, mano. Putz. Ah, mano, vai tomar...